Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Spirit, a killerzinha, a segunda melhor killer do jogo, é maravilhosa, eu sempre falo que ela é, mas ela realmente é mano, ela é destruidora, ela mata gente de susto, ela é muito legal de jogar, é bem divertida, e não é tão difícil de aprender, tá bom, no começo você vai passar um pouco mal, mas ela, é, você depende muito do som do jogo, tá aliás, se você prestar muita atenção no som, mano, não tem como te vencer, ela é muito, mas muito forte. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha diferenciada que eu tô usando aqui com ela, que é a buildzinha pra dar catch, pra quem não sabe, catch é quando eu dou um grab no cara, quando eu agarro o cara assim, já bota direto no meu colo, já engancho, tá ligado, então, essa build é bem boa pra isso, eu vou explicar o porquê, enfim, essa build consiste no. Barbecue em Chile, toda vez que engancho o survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survival diferente que engancho, num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com surveillance, que quando eu chuto o gerador, ele fica em branco, e quando alguém toca nesse gerador, ele fica em amarelo, então, quando o gerador fica amarelo, eu já sei que tem gente lá, então eu vou direto, com o meu poderzinho, já dou o grab no cara, é basicamente isso esse perk, então, ele funciona super bem pra ela. Aqui eu vou com o Hex e o War Hope, que ele é movido a um totem, então, nasce um totem aceso nesse mapa, caso eu destrua esse totem, esse perk acaba, então eu não consigo mais utilizar as coisas que ele me proporciona, mas, se não destruir o totem, mano, com 2 stacks eu consigo um boost de velocidade, com 3 stacks eu consigo derrubar o cara numa porrada só, e com 5 stacks eu consigo dar um mori do cara, matar ele no chão. E pra conseguir esses stacks, eu preciso ganchar um cara, e tá pelo menos 24 metros do gancho. Quando a pessoa salva, eu tiver pelo menos 24 metros, eu consigo uma stack, então, é basicamente isso esse perk, é muito, mas muito forte, ó, obviamente ele não é OP, porque é só destruir o totem dele, mas se não achar, mano, é GG. E é que eu vou com discordância, quando duas ou mais pessoas estão trabalhando no gerador, eu vejo o gerador em amarelo também, então, é só ver quando o gerador tá amarelo, eu vou direto no gerador, com o meu poderzinho, que é silencioso, então, mano, consigo dar vários grabs, mano, é muito bom. Aqui eu vou com o Mother's Daughter Ring, que é o seguinte, mano, eu fico rápido pra cacete, quando eu tô usando o poder dela, tá ligado? Eu fico muito, muito mais rápido do que o padrão, então, mano, é extremamente forte, combando com o spray beds, spray beads, que é o seguinte, mano, eu tiro o som dela, tá ligado? O somzinho que ela faz quando tá chegando perto do poder, tá ligado, né? Então, esse som simplesmente não existe, então, eu fico rápido pra cacete, e o cara não sabe que eu tô chegando, então, mano, a coisa mais fácil do mundo é dar um catch no gerador. Ou destruindo um totem, ou destruindo um gancho, então, mano, é muito forte, de verdade, velho. Então, é isso, gente, bora pra partida. Ok, bora lá, acabou que caiu um outro mapinha, porque o cara botou a oferenda dele, ó, e ficou 50-50. E aí, caiu um dos dois, acabou caindo no mapa novo, mas tudo bem, tudo bem, vamos ver como é que a spirit se sai nesse novo mapinha aqui. Vamos ver, eu nunca joguei com ela nesse mapa, velho. Mas aqui já é um catch, não acerta. Aqui já é um catch, nem pensei, nem pensei, só dei o catch pronto, velho. Só dei o catch, nossa, ela bateu, WTF? Só dei o catch pronto, mano. Ok, tem gente lá em cima também. Eu vou usar o poder de novo. Vamos aí. Nossa, que mentira! Que mentira, velho, como assim, mano? Ela fez a animação do catch, mas não deu o catch, velho, WTF? Ele tinha a balance lane? É, definitivamente tinha, velho. Ó, conseguiu uma stackzinha do bagulho. Agora ele tá pra... Ah, ele correu pra cá, ok. Bom, vamos ao poder, a gente segue o gemido dele. Pera, aqui. Ah, era eu. Pera, ele correu. Pera, cadê ele? Ele entrou no armário, será? Ué, ah, ele tacou a palha e foi embora, então. Caramba, buguei agora, mano. Juro que eu buguei, velho. Caralho, mano. Enfim, é a vida, né? Vamos voltar naquele gerador que eu já tô vendo gente ali, ó. Vem aqui, ó. Agora é outro catch. Ah, não, velho. Não acredito que não foi catch, mano. Droga, dei mole agora. Era outro catch, mas o cara podia ter DS, então. Seria pior ter dado o catch, caso ele tivesse DS. Aqui ele cai, velho. Beleza, conseguimos o catchzinho agora. Vamos enganchar naquele gerador mesmo. Vem aqui, ó. Cai, passei pela palha já riscando agora. Agora a gente chuta ele. Se ele ficar amarelo, a gente volta. Engancha. Beleza, chuta ele aqui, ó. Pronto. Agora ele fica branco. Assim que ficar amarelo, a gente volta. O Totem, deixa eu ver onde é que o Totem tá. Deixa eu ver se ele tá num bom lugar. É, não tá muito ruim não, mas também não tá tão bom. Podia tá melhor, tá ligado? Enfim, vamos tentar subir aqui. Oh my God, mano. Não vai dar pra subir, não. Olha o outro aqui. Hello! Ele não esperava. Ele não esperava de eu vir ali do nada, velho. Caralho, viu? Ok, acabaram terminando lá o gerador. Não teve jeito, mano. Teria que ficar camperando pra poder aquele gerador não ser terminado, né? Eu não quero ficar camperando também, né, mano? Beleza? Aqui a gente já vai conseguir a terceira stack, hein, mano? Terceira stackzinha. A gente tá lá se rilando. Vamos lá direto, vai. Vamos ouvir a respiração. Pera aí. É, eu não ouvi nada. Na real é porque eles estavam pra cá, né? Eles correram pra cá. Aí, eu tô vendo alguém ali, ó. Sabia. Sabia que eles iam estar pra cá, mano. E aqui é onde eu tô meu totem, velho. Beleza? Tomou ele mais de game. Pô, mas agora será que a gente tá longe o suficiente? A gente tá sim. Vamos roubar o poder pra chegar nele, vai. Beleza, delícia. Ele tava voltando pra onde eu tava, aí. Oh, my God. Ah, não conseguimos a stack, velho. Porque a gente tava muito perto. Que merda, mano. Mas tudo bem, não tem problema, vai. Quer dizer, tem sim, mano. Ah, vai sim. Não, tudo bem, não tem problema. É a vida. Opa! Esse mapa aqui eu ainda não sei de nada, velho. Não sei de nada dele, mano. Fala que a gente enganchou perto do totem, né, mano? Que bosta, velho. Eu não sei subir aqui, mano. Esse mapa é muito bugado pra mim, na moral. Mapo muito bugado, velho. Pera. Ah, tinha duas pessoas aqui. What? O que foi aquilo? O que foi aquilo, velho? Hum, não chegamos. Não chegamos. Mas ok, agora conseguimos a terceira stack. Ainda bem que a gente não acertou o hit, então. Beleza, que delícia. Que delícia. Eu não vou imaginar que o totem tá lá, né? Espero que não. Por favor, não destrua o meu totem, não. Na moralzinha. Tá tão bonitinho o meu totem vivo. Destrói, não. Oh, my God. Espero que não esteja ninguém ali no meu totem. Ah, eu tô com medo. Destruíram o totem? Foi o totem que destruíram? Não sei se foi o totem. Bad hard, caramba. Vamos embora, velho. Destruíram o meu totem? Agora eu não sei, velho. Fez um barulho. Eu tô tentando procurar meu totem aqui. Destruíram, destruíram o meu totem. Eu não acredito, mano. Não acredito, velho. Tava num lugar ruim, tá vendo? O problema é que a gente conseguiu uma kill de novo. Foi no mesmo lugar, velho. Foi uma linda, né, mano? Agora, peraí. Estão aqui de novo, será? Bom, mas de qualquer forma, vamos chutar esse girador aqui. Que ele vai ficar amarelo. Que ele vai ficar branco. Quando ficar amarelo, a gente volta pra cá. Que aí é GG, mano. Agora vamos subir na palha aqui. Não, não tem como, merda. Ih, estão lá no girador? Não, estão. Pode explodir. Acho que é raro o skill check, é. Provavelmente é raro o skill check mesmo. Bom. Bom, aqui é só ficar parado. Não tem muito o que eles fazerem, não. Que bagulho engraçado. Eu fiquei parado, correu um porco pro cadáver. Ai, meu Deus. Muito bom, velho. Ai, que bagulho engraçado. Isso foi engraçado, velho. Pera, onde é que eu tô, mano? Pera, onde é que eu derrubei ele? Pera, onde é que eu tô? Pera, cadê? Hã? Ui? Hã? Caguei. Vamos voltar naquele girador porque ele tá amarelo e tem gente lá. Ah, a pessoa saiu daqui, mano. Por que que caralho essa pessoa saiu daqui, velho? Por que, velho? Eu adoro fazer isso. Eu sei por que, velho. Eu sou muito retardado. De qualquer forma, vamos pegar ele aqui. Ah, tá rilando. Beleza. Aqui é só ficar parado de novo. Mano do céu. Nossa, que zona boa, hein, pra Spirit. Que zona boa, mano. Tem par de aqui? Não, não tem, não. Vamos conseguir o hitzinho nele aqui já, ó. Beleza. Agora sim, vamos enganchar o cara, né? Finalmente, vamos enganchar ele. A gente não tá enganchando nunca. Cadê? Tá bem aqui, ó. Boa. Bora. Ah, ninguém merece, viu? Muito bom fazer. Mano, isso é muito bom, velho. É muito bom fazer isso. Nossa, aquela zona é perfeita. Foi feita pra Spirit, aquela zona. Foi feita pra Spirit, mano. Juro. Ó o outro lá. Vamos lá, retato. Será que a gente chega lá? Não, ele já se relou já. Parecia que ele tava aqui no canto, né? Ela. Bom. De qualquer forma, ela sumiu, desapareceu, mano. Não sei se ela realmente tava aqui. Ela pode tá aqui atrás também. É, mas ela vazou mesmo. Eu estaria ouvindo os passos dela até. Bom, de qualquer forma, vamos embora daqui. O gerador tem um lá. Mano, é muito bugado esse mapa, sério. É muito bugado, mano. Enfim, ó. Quando eu ficar amarelo, eu já volto nele. Espera pra ficar amarelo pra você ver. Volto ali na hora, fi. Toma um catch na hora. Ainda mais que só tem um lugar. Então é impossível errar aquele catch, tá ligado? Olha, tem gente ali. Hello. Balance land. Vamos lá. Eu tentei bater antes. É arriscado eu bater antes e acabar errando o mesmo hit. Mas é porque se ele tivesse o balance land, eu não ia conseguir bater, tá ligado? Beleza. Caralho, mano. É muito forte isso, mano. Isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. Não tem o que o cara fazer, mano. Na moral. Se tu estiver ouvindo direitinho, mano, não tem como tu perder o cara, velho. Ainda mais quando estiver gemendo. Aí que quando estiver gemendo, que já era mesmo. Pelo menos a gente conseguiu pegar as três stacks do Devourer, né? E conseguimos derrubar alguém em um hit. Isso ajudou muito na partida. Foi até o cara que morreu, eu acho. Ok, agora vamos vazar mesmo. Só ver se o gerador ficou amarelo. Não. Esse aqui não tem nem começado pra eu chutar. O gerador, ok. Vamos voltar lá? Só ouvir o gemido dele, ó. Não. Não ouvi nenhum gemido. Não ouvi nenhum gemido, velho. Simplesmente desapareceram, mano. Caramba, velho. Esses caras são ninjas, mano. Ninja Vaivor, velho. Caralho, mano. Esse aqui não tá nem feito. Nem começar daquele lá também, eu sei que não. Bom, só esperar alguém voltar pra aquele que é cat na hora. Cat na hora. Só vou até ficar por aqui, ó. Se alguém encostar... Ah, não. Agora acabou. É verdade. Eu não sabia. Não lembrava que acabava o bagulho, velho. Que bosta. Vamos chutar esse aqui, né? Vamos deixar ele amarelo. Quer dizer, vamos deixar ele branco, cara. Quando ficar amarelo... Ó, já vi a Nancy ali, já. Já vi a Nancy, já. Escondidinha. Não é possível que ela sumiu. Não é possível que ela sumiu. Cadê essa Nancy, velho? Ué, mano, cadê ela? Será que ela foi pra lá e pulou a janela e tá aqui agora, desse lado? Caramba, velho. Ninja Nancy, mano. Eu tô falando ninja vai... Ah, achei ela, caralho. Você tá maluco, velho? Taca palha pra você ver. Aqui não tem nada, velho. Certeza. É, aqui não tem nada, esse lugar. Aqui não tem nada, velho. Eu lembrei que uma vez eu me ferrei nesse lugar, mano. Ah lá, deu um instahill. Safada, velho. Deu um instahill, mané. Beleza. Agora é só esperar poder carregar, mano. GG, velho. É basicamente isso. GG. Só prestar atenção nos... Pera. Ah, nossa, velho. Me perdi dela agora, mano. Me perdi legal agora. Caralho, mas aqui... Aqui sim é GG, velho. Adeus, eu nem se... Não, todei. Essa zona aqui de cima do mapa é, tipo, muito inútil, mano. Tem essa palha aqui. Olha essa palha, mano. Olha essa palha, velho. Tá ligado? Mano, que bagulho inútil. Olha os ratos aqui da série. Muito foda. Não dá pra ver os ratos, mano. Que merda. Esse mapa é muito bonito, mano. Só que ele é... Meu Deus. Vou até sair daqui que eu tô com medo, velho. É muito problema... É muito bonito. O problema dele é que... Ele é meio mal feito, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá em cima. Lá em cima devia ter um gancho, velho. Que ela pode muito bem fugir agora. Oh, meu Deus. Consegui ainda. Não sei como. Beleza. Não vi ninguém no barbecue. O cara deve ter entrado no armário, provavelmente. Ou tá aqui no gerador. Esse aqui tá bem vossadinho. Ah, não. Não é esse, não. Esse mapa me buga também o som, velho. Qual que é o gerador? Ah, esse aqui de cima que tá quase feito. Agora vamos voltar lá nela? Que ele pode estar lá salvando. Tá, não. Hum. Foda que eu nem sei. Tem um gerador que eu nem sei chegar, tá ligado? Ah, buguei. Ah, achei ele. Nossa, que cagada ter achado ele, mano. Que cagada, velho. Noto daí. Agora é só usar o poder nele. E atrás dela. E aí é GG, mano. Agora não vamos perder tempo, não. Vamos atrás dela mesmo e dane-se. Vamos usar o poderzinho até, ó. Ela vai pular aquela janela ali. Espera, ela voltou? Ah, ela fez exatamente o que eu achei que ela fosse fazer. GG, mano. Tá porra. Desculpa, mano. Eu vou embora. Não tem problema. Ela deve ter DS. Vamos deixar ela usar o DSzinho dela? Oh, yeah. Agora é só seguir o... Bagulho dela. Usa o poderzinho. Ver pra onde ela foi. E GG, mano. Será que a gente vai ver o cara no barbecue, mano? Tomara que sim. Porque eu não tô nem um pouco afim de ficar procurando, velho. Nem um pouco afim, mano. Já era. GG, mano. Nem sei. Nossa, não faço ideia de onde eu enganchei. De onde eu derrubei ele. Eu sei, só que eu não sei chegar lá, tá ligado? Mano do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o poderzinho. A gente dá a volta por aqui, ó. A gente dá a volta por aqui. Que daqui eu sei pra onde ir. Eu acho que eu sei. Aqui, ó. Pra cá. Pera, eu tô ouvindo ele. Ah, é. Exatamente. Era pra cá. GG, mano. Caralho, velho. Se eu não faço isso, eu não ia nunca achar esse lugar de novo. Na moral, velho. Mas tinha um gerador aqui, então. Era só me guiar por isso. Mas GG, mano. Mapinha bom. É um bom mapa pra spirit, sim, velho. Ele tem vários lugares que você pode dar muito mais de game legal. Ele só não é um bom mapa pra nurse. Mas pra spirit, ó. Recomendo. Então tá aí, galera. A partidinha de spirit, velho. Caralho, mano. Gostei muito de jogar com ela nesse mapa. É um ótimo mapa pra ela. De verdade, mano. 31 mil pontos. Fizemos muito ponto, mano. De verdade. Foi muito bom. Aquele dominão a partida. Aquela parte que eu parei e cada um correu por um lado. Só era um correndo. Foi muito engraçado, mano. Foi instantâneo, tá ligado? Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais desse addon aí com o The Game na próxima vez, né? Porque acabou que não deu pra usar o The Game, mas enfim. Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal se inscreve no canal.